Não chore não Vou te buscar com muita emoção Vou procurar Não te esquecer Vou te lembrar Muito querida Eu vou te amar Eu te amarei Vou te falar Sempre te amei Não chore não Não chore não Se você chora Malbrota muito meu coração Não chore não Não chore não Eu vou mas volto Pra te buscar com muita emoção Tenho que Não chore não Não chore não Se você chora Maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Não chore não Eu vou mas volto Pra te buscar com muita emoção Vou procurar Não te esquecer Não te esquecer Vou te lembrar Muito querida Eu vou te amar Eu te amarei Vou te falar Sempre te amei Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora Maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Não chore não Eu vou mas volto Pra te buscar com muita emoção Tenho que Não chore não Não chore não Não chore não Vivoai Seu app de vídeos curtos Seu app de vídeos curtos